A Norte 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 Nada de grave, porque nós muitas vezes mudamos a ser um vencedor de dois anos, que é quando se deve fazer o despiste, o primeiro despiste, quando já há a formação do cão, todo o cão está a formar, portanto, as formações ósseas também já estarão formadas, os defeitos ósseos. Aos dois anos, mesmo que estejam já com espondilose muito grave, não apresentam sintomas, só muito, muito, muito tarde na vida e alguns cães. Não obstante, é importante retirar esta situação da criação dos cães, porque não traz, apesar de não trazer efeitos imediatos, mais tarde vai trazer. De qualquer maneira, como criadores, acho que há uma responsabilidade de criar pequenas saudáveis. Não é só bonitos, porém há prémios, em minha opinião. Também têm de ser bonitos. Mas é muito importante, é muito importante fazer o despiste. E a minha guerra, já há muito tempo, que eu conheço a sessão, é... Eu ouço muitas vezes, ah, uma pessoa não tem, porque não tem problemas em mexer-se, ou não tem despedosia, porque corre não sei quantos quilómetros... Isso é muito falacioso. Porque há muitos cães com sintomatologia, com 100 e 100 sintomatologias com o pai, e que, ao fazer as despiste, não apresentam patologias. E se nós nos vamos, passo o termo de fiar, no que estamos só a ver, e não vamos mesmo investigar, vamos estar a passar para as gerações futuras de cães, estes problemas. E estes problemas, as panduose... As panduose é mais fácil de retirar, mas é simples. A dispusa e os problemas criados são precisas de uma série de gerações que nos livramos neles. Daí a importância de fazer as prevenções. Ou seja, não vamos esperar que o cão gosteia, que o cão gosta, que o cão gosta muscular, ou que o cão começa a desmaiar, a fazer despiste de criados, despiste de criados. Este quadro aqui, está aqui só para o meu período de maturidade. Mais pós c". Durante muito tempo, fizemos a leitura pelo vosso arquivo à América. Eu fiz este quadro aqui, só para-nos apercebermos quais são as questões critérios deles. Porque eu, na altura em que estudei a maior procura, há há de... Há vários graus. Há colegas que fazem uma tradução ligeiramente diferente, mas como durante muitos anos usámos as de Boxer em Portugal de Almeida, eu lutei para colocar aqui, este tem um quadro tirado da revista Boxer do Almeida, que foi traduzido em português só para ter uma noção. Estas são medidas dos osteofitos para ter as maiores frutas e as ósseas, ou as médias, no resto X, para considerar, por exemplo, inferiores a 3 milímetros, vou só falar do primeiro e do último, por exemplo. Osteofitos inferiores a 3 milímetros em 1 a 2 classes interfecturais ou um osteofito superior a 3, mas apenas num espaço. Portanto, com o aumento também dos osteofitos e da frequência com que eles aparecem. Mas vejo que os dois vão aumentar aqui. A conclusão, eu já estou falando ao longo da minha conversa, normalmente nascerais clínicos, que é a importância do diagnóstico cardiográfico. Aos dois anos é o mais indicado, que é quando os bolosos se consideram que têm um sobrescimento criminal. Antes disso, podemos ter resultados que não são, que não vão ser os mais estados reais. Geralmente, quando não tem tratamento, porque uma vez que é assintomático e geralmente não conta problemas, geralmente não se deixa. E o problema é que como não há sintomas e geralmente não acontece nada, senão os bits que estão para ela não estarem, também não, 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 não. É para durar. Não obstante, é importante tirar. O controle passa pelo bastão e, pronto, e a utilização que eu trouxe exemplos a com graus baixos, é permitido, ao longo das gerações, retirar o problema. Tem mais que ter alguma. Tenerar o caminho. Terá um trabalho. É, claro, ideal. Além disso, a terá sempre o parecer, mas acho que o dever do traidor é tentar noshou. Não só ao exterior, mas também à saúde. Para a disposição, acho que é mais sociais de todas, também não vou aqui, porque eu estamos muito perto com isto. É o déficit centrado naqueles longos cliques. No fundo, é a dificuldade de encaixe entre a cabeça do feno e a vacia, entre a espalha, que é a situação da vacia, uma encaixa na cabeça do feno. Pequens muito novos também já apresentam lesões graves, muitas vezes. E se nós arriscamos a fazer minhadas antes de fazer os testes radiográficos, eles têm muito a passar a espalha das questões na estrutura. Na cima agora é que com todos os testes, o problema é que já, mesmo o boxeiro que Portugal tem estimulado a fazer testes para tirar a construção, que já se perde os exames, portanto é importante pensar nisto. Estão muito carinhos. Estão para poder, às vezes, põe lá, provoca sintomatologia. Também tem muito problema que é assim, nem sempre provoca sintomatologia muito cedo. Eu conheço sempre esta tropia, esteve uma cagada minha. Foi de grado, talvez, uns dois meses. Já lhe o digo. Temos aquela outra professora da construção. Mas pronto, é só para ter uma técnica ou muito jovem que já pode ter um grau de destruição. Portanto, é. Eu acho que tinha que perceber, tenho umas bolas. Estão estranhos, mas acima do feno é exposto por arredondos. A cabeça do feno também é exposto por arredondos. Temos aqui uma fase plena da cabeça do feno. E temos que estar completamente desencançado do acetal. O próprio acetal aqui também é de função de arredondos. Mas o próprio acetal não está bem definido. Há atroce, há deformação lá sempre. E, bom, consequente dor. Este é que era anteriormente. E o pessoal que se dá a ordem. Não chegue. Tem nove anos. Não chegue. Se eu não tivesse que tirar do caixa X, se calhar que me ia ficar para cinco pinhadas. É que, inclusive, ele está comendo-se. Agora não é certo. Mas está bem. Portanto, os graus. Alguém. Aqui é um aspecto aqui. Não há quase espaço entre o acetal e a cabeça do feno. Isto é perfeitíssimo. Aqui, sim, aquele estudo feno. Continua a ser rebondinho. Tudo certinho. Já há um ligeiro espacialmente. Não sei se se conseguem perceber. Portanto, o acetal não é tão perfeito. O grau ainda é considerado isento de espeluzia, mas há uma fase de transição. Aqui. Aqui já vê-se bastante firme. Um número de espeluzia do objeto. Já há um ligeiro apuramento aqui da primeira solução. Só aqui deste lado. Mais espaço. Notam. Há aquilo assim, mas... Pô. Vê-se que isto não é. Se compararem com este aqui, é fácil de perceber. Isto não vai ser muito lindo. Uma parte grande da cabeça do feno está introduzida no acetal. Geralmente, sempre aqui. Por exemplo, aqui. Se repararem em eles. É como se o feno estivesse cada vez mais longe da bacia. E aqui. Este aqui tem a cabeça do feno quase quadrada. Acho que o acetal continua aqui. Então este espaço deve ter esta quadrada. A disposição da anca, ao contrário da espondilose, pode ser exacerbada por 4 termos. Ou seja, quem escreveu tendência a perder espeluzia. Tendência a evitar. Ou tendência a evitar. Ou tendência aos ligeiros. Podem piorar ou estabilizar. Com fatores de termos. Depois, nomeadamente. Por exemplo. Excesso de peso. Tentem-se para curar. Descimento rápido. Excesso de invernos. Excesso de exercícios. São escorregadivos. É uma coisa que parte da gestão. É. Mais uma vez. O exame radiográfico é essencial. Até porque há quem não tem uma lesão marcada. Que se se observa. Por exemplo. Eu na clínica. Quando faço clínica. Quando chega um cão. Que eu. Tem falta de esforço. Mas nos posteriores. Eu vejo o cão por trás. A massa muscular. Está completamente. Atrofiada. Eu obviamente que. Calculo que eu tenho exclusivo. Está só fecho isto para confirmar. Mas. Esses cães. Onde já há. Atrofia muscular. Dificuldades marcadas de andamento. São graus. Geralmente. Já assim. Para lá. Eu costumo brincar. Costumo dizer. Que é lá para o Z. Porque é mesmo. Já assim. Uma coisa. Portanto. Daí a importância. Fazer cedo. Cedo na reprodução. Não cedo na idade. Também temos de esperar. Que os cães. Tenham pelo menos 18 meses. Lá está. A nossa caça. A nossa caça. Desenvolve. É um muçóide. Tem tendência para. Tem tendência para. Desenvolvem até tarde. E a partir dos dois meses. É uma coisa perfeita para. Para fazer. Mais uma vez. A utilização de recrutores isentos. Ou com graus baixos. Ou usar. Cães limpos. Com cães com graus digestos. Tentar compensar. Não se pode tirar os cães todos. Senão ficamos sem nada. Mas. Tentar gerir. Essa situação. Para de futuro. Diminuir. A incidência. Para os problemas cardíacos. Os mais comuns. Perdão. São as tonoses. A válvula pulmonar. E da órgão. As válvulas pulmonar. E a órgão que eu chamo. As válvulas de saída. Dos ventrículos. Para os vasos. Para as artérias. De saída. Ou seja. Entre a órículo e o ventrículo. Este é a órítulo. Este é o ventrículo. Vamos aqui. A válvula. A válvula mental. Que é do. A cabra pode escrever. Estas válvulas nas pessoas. Acontece muito. A válvula pulmonar. A válvula mental. E a problema. Mas nos cães. na nossa raça mais reduz de saída do que em trigo depois, para a arteria da horta e para a arteria pulmonar. Daí se chama a estenose, para pulmonar, estenose da horta. A estenose, as válvulas são feitas de folhetos, fibroses, fibromusculares. A estenose é um fundo que acaba por ser, um estreitamento, e a fibrosa, e a fibrosa, e a fibrosa. Portanto, são malformações congênicas também, que podem adever lesões de hipoplasia. Hipoplasia é uma falha do desenvolvimento. Não é como se as válvulas não crescessem suficientes para funcionar. É uma falha do desenvolvimento. Um espessamento dos folhetos das válvulas, ou a presença de anéis fibrose. Ou seja, uma fibrose da válvula que faz com que elas percam elasticidade e funcionalidade. Portanto, tudo isto são problemas desrescentes. Ou seja, são válvulas que são defeituosas, basicamente. São problemas de congênicas. O que é que estas estenose provocam? Prevocam um estreitamento da válvula, e deve haver um estreitamento da válvula à dificuldade de saída de sangue. Tudo bem dito. Eu gosto de dar um exemplo. É muito mais fácil nós imaginarmos, por exemplo, um balão, que temos de enviar líquido para um tubo largo, ou um balão que temos de enviar líquido para um tubo estreito. É preciso muito mais força. Não sei se gostou de vos explicar. Gostava a ter uma imagem mais fácil para isto. Mas, no fundo, o problema é mesmo esse. A partir do momento em que o coração, que é uma cavidade muscular do coração, tem de bombear o sangue que faz a pele. Se o sítio para onde sai o sangue está estreitado, o esforço cardíaco, o esforço do músculo cardíaco, que é muito seguro. Portanto, vai fazer com que o coração, o músculo cardíaco, tem de trabalhar mais, fazer um esforço suplementar para conseguir bombear o mesmo sangue. O mesmo volume de sangue para manter o sangue em circulação para chegar a todos os órgãos e aos tecidos. Para oxigna aos tecidos e fazer todo o metabolismo dos tecidos. Por que a estinose provoca um excesso de trabalho cardíaco, o músculo cardíaco tem melhor carne. Geralmente, o passo seguinte, o passo que se consegue observar a seguir, é uma hipertrofia do músculo. Ou seja, é como se fosse um músculo que tem de fazer musculação para ganhar. Graus ligeiros. Pode haver hipertrofias ligeiras, e que até possam não provocar problemas, são os graus mais baixos. Os tonelos mais graves, em que há mais psicologia de cardíaco, o esforço cardíaco é superior, é muito grande. A seguir à hipertrofia, há uma descompensação do músculo cardíaco, e o músculo deixa de ter força, e passa de ter uma hipertrofia para ter uma dilatação. Isso é a parte mais grave. São a inspeção pessoal nova, são congénitas e agitadas, já que já falamos. Os animais possam ser sintomáticos, quando são situações migéria. Geralmente, os primeiros sintomas são o cansaço e o tosse, ou, mais tarde, a sintomatologia grave, como por exemplo, síncros, ou a intolerância total ao exercício. Só para explicar, mais ou menos, como é que funcionam as classificações desses fenómenos. Nós percebemos o papel do veterinário, a dizer grau de zero, grau de um, grau de dois. Estes graus, foi feito na tabela, e têm a ver com a velocidade, com que o sangue passa nas válvulas, atravessa nas válvulas. Válvulas toitadas, estreitas têm, o sangue passa numa velocidade diferente, do que passa por uma válvula, de modo que, quanto mais rápido, uma válvula normal, o coração consegue fazer bombear o sangue, e os valores são como valores médios, por exemplo, 82 metros por segundo. A partir daí, constantemente da válvula, quando o coração tem, para melhorar mesmo, o volume de sangue, tem de fazer mais esforço, o coração tem de ser, é obrigatoriamente, mais rápida. Ou seja, tem de ser mais rápida, para conseguir que o volume todo saia, e as velocidades vão aumentando, e também, constantemente dos graus, como é que foram, agora, que não tem de ser falo de valor, que são tabelas, que os colegas fazem, ou as medições no ecodopla, é que fazem estas medições, e que as constantes, as leituras, contaram com esta tabela, e imitem o grau. Olha bem, a cardiomiopatia do boxe, é, eu, falar pela frente com um colega, é, faz muito desta parte, é, não só nos vamos fazer, mas nos vamos, e eu é que eu tenho de me chamar a atenção, porque, a cardiomiopatia já é um, um termo que chamam-se os anúncios, agora chamamos, a cardiomiopatia é ritmogénica, tem mais a ver com, com as arritmias, e com problemas, a nível de, condição elétrica, dentro do miocardio, portanto, operação profissional, e o miocardio, tem que ter uma estimulação elétrica, não é, que é o que faz, com que haja, contratações periódicas, e, e esta, esta é uma patologia, que felizmente, que eu tenho de conhecimento, tem que ainda desaparecer, até porque, eu penso, isto é uma conclusão minha, não é um estudo, como são situações, que surgem muito cedo, na vida dos cães, são situações, em que a pessoa, quer dizer, um cão que aos 6 meses, está a desmaiar, acho que não passa por ninguém, pronto, não passa na cabeça de ninguém, entre os alunos, 18 meses, para produzir, até porque cães com patologia, deixam durar, porque muitas vezes, não chegam aos 20 meses, e, assim, pronto, só para, muito rapidamente, inicialmente, é a disfunção da condição eléctrica, por causa da arritmia, a arritmia é o primeiro sinal do alarme, geralmente, é o que o veterinário nota a arritmia, e esta doença, também é uma coisa, que é aborrecida, para fazer o diagnóstico, em que, concreto, e a 100%, com 100% de certezas, esta apatologia tem de ser feita, o diagnóstico tem de ser feito com um óbter, tem de ser como uma espécie de, aparelho, que fica ligado ao cão, e que faz um, basicamente, em eletrocaio de grama, durante 24 horas, basicamente, faz leitura, durante 24 horas, e, como é que toda a gente, tem de ser feito, e, por isso, o professor, diz-me que, ele também tenta, convencer as pessoas, a fazer os exames, com o óbter, mas com o que as pessoas, é verdade. Pronto, voltando, se fala assim, rapidamente, é para terminar, os cancers, podem ser assintomáticos, assintomáticos, mas com arritmias, depois, com a, com a, com a situação, da situação, situações de fraqueza, sim, o animal, quer, bom, não tem vontade de mexer, estão nos boxers, que são quem é malucos, cheios de energia, isto é, é o sinal do lado, não é um boxer, que não brinca, é o que não quer correr, ou não quer saltar. Pronto, é uma doença, esta mulher, ela, com graça, autossómico dominante, ou seja, este espaço, para produzirmos, então, para isto, este espaço, não é, não é, 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 e, pronto, e, pronto, e, pronto, e, pronto, qualquer maneira, isto é só, a estrutura de idade, portanto, nestas, qualquer, uma de tal, estas, patologias que a dita, tem que ser, isto, só o facto da, de, de uma, 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 para ajudar a falar do outro, para Dr. estava a falar pela Dra. Graça, a minha colega, da produção de instituição, mas contigo a ser uma situação em que não há muito estudo, não há muito conhecimento. O que nós sabemos na prática é que é uma doença que mata muitos cachorros. As meninas são portadoras da patologia do VIT e depois durante vários anos e as meninas são portadoras do VIT. O que é isso? 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 Temer que se passa durante o período de parto. Algum período de horas antes de parto. O dia de rua multiplica-se dentro das vaginal da cadela e o neonato continua-se durante o nascimento quando passa pelo canal claro. Esta é a psico-tematologia. Este artigo foi conhecido pela Mondial, um laboratorio. Eu, nos casos que vi, Bepos, A única coisa que nós diversificamos como é que só a pós-nota com própsis não apresentavam qualquer um de estes sintomas, mas de qualquer maneira que está na literatura, descaídas oculares, depressão, não vou, a vez que estou testemunando, isto é bastante difícil. Ora bem, mesmo estes dados aqui, em que eles podem desenvolver o vírus, portanto, com imunidade de medicina, eu não encontrei mais nenhum dado sobre isto em literatura de medicina. Como disse, este artigo é antigo, porque eu tenho algum desenho que... Aliás, eu até gostava de saber quem está aqui, quem faz criação, qual é a experiência... Gustavo, como estou a dar-lhe sim muita informação, também gostava de ter um rapaz da vossa parte sobre a experiência que têm sobre o erros-vírus, sobre a vacinação... Já falei ali que eu pedi, sobre isso... Têm tido muitos casos de atos-vírus? Em criação? Eu tenho tido. E depois são, não é, mortos-vírus? Ou mortos-vírus? Ou mortos-vírus? Acham mortos ou mortos-vírus? Não, morriam nos três, quatro dias depois de cálculo. Morriam nos 50% das minhas ações. Pois, porque estes sintomas que eu tenho aqui deixam do meu mal e perdem a doença na base, sim. Mas logo é que me morrem. Mas, por exemplo, estes fezes moles... Cinezes nervórias, visídeas corporais, tensão total no exterior... Dei de cabeça, envena-se, terno, envena-se, papo... Eu nunca encontrei... É visídeas... É visídeas... É visídeas... É visídeas... Mas pela banheira é, basicamente, a imóvel-vírus. Mas as mainas morrem o que xuxitam, morrem pra lhe a boa hora, novamente xuxitam... Morrem o que xuxitam! Não se preocupe, é saudável. É a minha saudável! O que é essa pessoa do da Rio de Janeiro? Que eu estou a dizer que nós ficamos riscos... Ele está morto-vírus? Mas o que não estão estão mortos? Depois o xuxitam o outro... No seu papai, os versagens... que é um acordo de mais de duas horas de março, quanto ao ponto. Deixem a temperatura, deixem-se a temperatura, normalmente. Como se ele é só no set ou alguma coisa qualquer, mas é isto que conduz-lhe a criança. Pronto, e depois tenho-lhe a cura. Eu peço desculpa pela minha falta de... É que eu estou-vos a apresentar mais ou menos o que me apresentaram a mim, mas a minha experiência não bate certo com este ativo. Eles dizem que as meninas afetadas, a mutualidade pode chegar a 80%. Ou seja, ela não vai apetar a sua bola. Não, e nós vamos apetar a sua bola. Ou seja, eu fui em um dos. Que não vai presente a sua bola? A sua bola, pois aquilo não vai apetar? A bola, que eu vou ao colar. Não vai menos para chegar agora, não vai mais mais de água. De acordo que eu falo de água na água. A pessoa vai sair de água. Muito bem, tem nada. A gente não vai estar no time de água, mas a gente vai to... É só a virgem, a virgem, deixam-me mamar, deixam-me mamar, deixam-me mamar, deixam-me mamar, deixam-me mamar e depois de pôl o que aconteceu. Não, 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 não. Pôl o que acontece. Quando eles começam a chorar muito e não querem mamar e choram, isso não acontece. E também sinais do dedinho. Sim, sim, sim. Eles não têm hipólicos, geralmente de choramingão. Sim, é uma rigidez. Pois, eu, em relação às outras demências, estou mais a ver. Em relação ao antivírus, e como há outros estudos, é assim... Basicamente, o principal é a minha criação. Para já, enquanto não há dados concretos, menores assinados. Sim, porque eu fiz despisto aos meus professores, Guilherme Negativos e os cachorros continuaram a morrer. A morrer. A partir daí que comecei a vacinar com a minha criação, nunca mais... Eu não vou ajudar. Pois. É claro. Então, temos uma coisa boa desde antigo, que é a vacinação. E é para lá que siga, que é a vacinação. Pronto. Esta situação aqui... A vacinação... Exatamente. A vacinação tem que ser feita à cada gestação. Porque não pode ser... Portanto, não há... Não há memória imitária contra esta... Toda vez que segura-se uma cagada, deve-se fazer a vacinação. Eu gostava de vos dar mais informações sobre os médicos, mas infelizmente são os que eu consegui arranjar e também não adiantam assim, não. Mas, assim, temos pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... O escritório tem uma arma que é a vacinação. A vacinação... Quando é que é feita? Após... Após... A primeira... A primeira pode ser... Oito dias antes ou depois... Até oito dias depois... Dois... 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 E os cachorros nascem sempre com outra vitalidade. E a minha experiência é que os cachorros nasciam no meio de dormir... Nasciam no meio de dormir... Nasciam no meio de dormir... E agora... Mesmo dentro da bolsa... Estão a nos premiar a crescer... Então, na verdade... É uma diferença muito real. Alguma dúvida em relação ao mesmo? Há outras coisas? Doutora Graça, acho que... Está pronto. Portanto, eu peço desculpa... Em relação ao Herpes... Aqui, minha dúvida entre falar do Herpes e não falar do Herpes... Porque, realmente... Este... Este artigo... Não é um artigo que me deixe voltar à vontade... Porque... Não... Mas também não encontrei... Para ser frente... Não encontrei outro... E daí... Eu duquei... Que o artigo tem seguido... Pela Marial... Porque... Não consegui encontrar nenhum artigo... Que ingresse mais informação... Apesar deste... Um literal concurso... É... Mas, pá... De qualquer maneira... Existe... Houve uma altura aqui em Espanha... Era uma loucura... Não é? Os professores espanhóis... Era assim... Uma coisa de pau... Portanto... Acho que o ideal mesmo... Nestes casos... É... É... Se queremos salvar o máximo número de cachorros... E os gatos... Não é? Não é? Não é? Não é? Principalmente... Quando se usa o produtor... Não é? Exatamente... Não é? Exatamente... Exatamente... Tem uma... Direção... É... Diz 시� congestion... Mas... Em deste caso... É... Diz... Diz... Em 20% porque... Bom, em 11% em París... Associação... Tadar camento... Diz... Tá de acordo com os pais... Que não seiara... Mas, caso... Na entrevista... E... Por exemplo... O contrário que não... Nos Estados Unidos... Porém... Em15... Mas é preciso que a mãe não seja a mãe a ponte de contaminação, não é? Mas há problemas de se ativa para a mãe também, por causa de uma integridade da gestação. Fundo-se para tê-las três semanas antes do parto. Só que se a cidadela durante a gestação, se a cidadela é uma restrição, se a cidadela é uma restrição, se a cidadela poder ir para a gestação, é igual? Eu vou comer os meus bais para a cidadela logo quanto ao leves. As pessoas que ficam, para mim, a cidadela logo é um leves que somos. Mas fazes isso por conselho, negário ou por autorrequisição? Por recomendação, doutor. Não, 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 não. Fala doutor. E o colega, comendo isso, tem estudos sobre isso ou é daquelas coisas que não fazem bem? É daquelas coisas que não fazem mal e a preparação. Só faz mal a cantar, porque me assine a cara para o povo. Já que foi bem. Pronto, eu dou por terminada aqui as minhas hostilidades. Espero não ter sido muito. Eu optei de conversar mais e não ler muito. Porque também sei se achar. Mas, geralmente, e peço mais uma vez, desculpa, esta situação de ver, que é melhor eu dar uma dúvida. E estas vivências, eu não estou muito à vontade de ter importado poucos dados, que fico digno de confiança para falar, porque não vai dar vontade de saber. Pessoal, doutor, por favor? Claro. Pessoal, doutor. Relativamente à UEP, quando teve essa alterna de vez em dar a vacina, era muito produtora? Do lado do CIO e do CIO? Pode ser do lado. Na altura nem se faz o primeiro cruzamento. Oito dias antes do primeiro cruzamento, até oito dias. Portanto, a Virgínia vai cruzar dia oito, dia oito. Pode se acionar no dia um, até o dia dezesseis. Pode ser da semana antes, pode ser da semana antes. Pode ser da semana antes. Pode ser da semana antes. E depois, oito a quatorze dias, antes da data prevista por parte. Ou seja, são duas doses vacinais. Pessoal vai recorrer uma canela, se não vai se treinar e pedir, por favor, em encomendar. Porque é uma vacina que nem todos os canais, e eu não tenho. Mas já que tem pouca validade. Tem pouca validade, é muito caríssimo. Porque nós não temos esse topo. Pelo menos eu não tenho, porque peço que a maior parte dos meus colegas não tem esse topo. A minha ideia é com duas minhas áreas. Aconteceu que os cachorros ficarem adotados com todos os caninos. Porque queres-me alguma vida. Não queres-me alguma vida, mas queres-me alguma vida. E será que se pode dar para cima de todos os caninos a cadernos? A memória do estímulo, a doença correta? Assim, o ideal, eu penso, como clínico, como em geral pessoa, eu penso que o ideal é ter a tosicanila em dia, se tens esse problema. Ter a tosicanila em dia, mas antes. Quer dizer, dá tempo para a cadela para produzir uma imunidade. Não é em cima de uma gestação. Queres que haja uma boa implantação, que exista uma gestação, que haja uma boa implantação dos cachorros e um bom desenvolvimento dos cachorros. E que ela tem de estar ocupada com esse processo de desenvolver os cachorritos no mundo ideal. E, portanto, não é a altura para estar assinando o programa militar, na minha opinião. Tendo em conta que são as vacinas que não são próprias para dar nessa altura. Porque esse embargo foi feito para fazer nessa altura. entre todas as outras vacinas. Inclusive, eu evito. Eu vacinei um vacino durante aquele símbolo que me possui para produzir. Porque qualquer coisa que esteja ocupada da parlamentar da cadela, para mim, é de evitar uma vacinação. Se puder, evitá-lo. Confio mesmo. Está-se numa situação. E se só dá naquela altura, porque só este, por aquele, mas é assim assim que ela está. É importante no processo de iniciar uma gestação. O organismo dela, que está no espaço com a gestação, pode não ter uma resposta imunitária tão boa. Teórico, temos uma vacina, não é? Porque nós, quando vacinamos, estamos a estimulados em uma área imunitária, temos a estimulada para imunitar. E, por isso, é preciso que o organismo esteja disponível para isso. Se ele estiver ocupado. Por isso é que nós não vacinamos animais doentes. Não há estado doentes. Está a desenvolver uma patologia que tem organismos, as defesas do organismo, que estão fecadas naquela ataque. Ao organismo. Portanto, não estão disponíveis para fazer a resposta imunitária à vacina. Não há outra seta para estar a estimular a produção da memória imunitária. Que é o que tu queres, porque o organismo no dia, as defesas também não vão. Para certeza, esse problema, o que eu faria é, só por mais ou menos, quando é que ela se passiu, os dois meses antes fazem a resposta a todos. Mesmo que estejam em dia anual, a resposta não tem mais de forçar. Então, se não é, não é, não está. Mas, pronto, também na parte de produção, tem um especialista. Podem tirar aí as pessoas. Tchau. 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 A seleção dos portos, essa é uma diferença para os cães e os lindos também. A seleção é feita em termos de parâmetros reprodutivos, ou seja, um touro ou um barrasco vai ser mantido para a reprodução se tiver determinados parâmetros reprodutivos, qualidade de sema, em que a seleção não é feita para isso, é feita para o melhor ponto de exposição, o melhor ponto de trabalho, as primeiras ratas. Portanto, aí não estamos a selecionar os reprodutores como os melhores reprodutores em termos de parâmetros reprodutores. Isso que faz é que depois as taxas que tem a concepção de um cachorro repenhado não variem mais. As fêmeas, a mesma coisa. Numa produção industrial, eles estão a selecionar a qualidade de carne, mas também para a fertilidade, por exemplo. Na vaca, a mesma coisa. Na vaca moleque depois é um clínico em pé para a produção de leite. Mas, portanto, consoante a espécie, a seleção está a ser feita com parâmetros diferentes. Por exemplo, em garanhões. Eu, trabalhando com cavalos e cães, em termos de sema, mesmo assim, vendo o cão e sempre, a maior parte dos cães que eu vejo tem muita qualidade de sema. Em termos absurdos, digamos que quase todos os cães têm sema de vez com uma utilidade acima dos 80%. Raramente fez-me garanhões com utilidade de 70%. Pronto. Nem vou falar nos humanos cães. Abaixo de 20%. Com os diversos anos de água. Sim, exatamente. Em barrasco, a seleção também é feita a nível destes parâmetros reprodutores. Portanto, todos os barrascos que vão ser selecionados com um bom nível de sema, eles têm-nos com uma boa taxa de colaboração e de fertilidade. Portanto, aí permite que, no fim, a taxa de concepção em um dos leitões seja mais previsível. Mas não é absurdo desistir a ideologia de fertilização. Não sei. Está bom? Sim. Obrigado. Então, de facto, nas cadelas, iremos da primeira técnica de proteção digestiva que podem utilizar. A determinação do momento do ativo para a cruza é a determinação artificial. O que eu digo sempre é que quando se deve fazer, já é o que nós começamos a perceber quando temos um número de metade cruza. Imaginem que tem que viajar à Alemanha para fazer a monta e voltar. Tem um dia para fazer a monta e voltar. Se vão lá e não há um dia ou há tudo para a cruza, vou estar a fazer uma viaja muito necessária. Um bom sentido. Receber-se é uma necessidade de inseminação. Tem que voltar a pagar, colher o sémio de frigidação e o dia, para depois não ser o dia. Eu, de facto, digo que, se vão ao veterinário, é para fazer isto. O veterinário deve fazer uma alimentação que me importa com muita inseminação e toda a cruza e eu faria sempre com o veterinário. Para saber exatamente o que está a fazer. E, de facto, há cada delas que são variadas. Nós, às vezes, estamos sempre a contar aqueles dias de corrimento, para ver se vai de certo. E, de facto, nunca temos a certeza. Para ter a certeza, temos que fazer isto. O objetivo é, de facto, decidir os dias da cruz da IA por uma informação importante. Porque, geralmente, temos todos os pontos. Que é o pico de alegar e a ovulação. A ovulação é que nós podemos identificarmos para podermos saber se estamos a fazer a inseminação no dia certo ou não. Também, para pedir o sérgio, um tubo de refrigerado, que é claro que podemos ter. Tramadonado e inseminar, quando for. O refrigerado, muitas vezes, temos que pedir há um tempo para ir. Como é que nós vemos quando começar a pedir? Como é que nós fazemos? Acho que, bem, grande parte de vocês, vocês já conhecem este gráfico. Um momento do ciclo oeste pela cadela, que estávamos a falar agora mesmo. Estas duas fases, de esta e esta, são as fases que, de facto, não interessa para aqui. Porque nestas fases, digamos assim, não está a condicionar. É quando não vemos nada na cadela. Talvez vejamos a procedura de estação aqui em vez de 60 dias. Se ela se faz com as cadelas de uma cadela, quando a proje se torna até esta, que é lá que tem a falta. Tem o sinal comportamental de que agora estive bastante. Portanto, vou parir, vou ter que churro, vou adotar as coisas. Isto é o sinal para isso. De facto, nós aqui não queríamos fazer nada. Estes dois períodos são bastante variáveis. Juntos são bastante variáveis. Sobretudo este, o Ernesto. E este é, talvez, a fase mais constante da cadela. Mas o Ernesto é bastante variável. Eu só, ultimamente, o Ernesto, quis dizer um ponto importante. É que, de facto, nós queremos que ele tenha uma duração de 90 dias. Ou seja, nós este, o somatório destes dois, queremos que ele seja pelo menos de 5 meses. Porque a cadela, durante esta fase, ela, teoricamente, ou seja, na prática, ela não se observa como se está gestante. Quase, em termos de hormonas. A hormona que está lá presente. Quando ela está gestante, a hormona que está lá presente, se ela não ficar gestante mesmo, que é para o estorno. O que promove o desenvolvimento glandular, a nível do trino. O que é que isso faz? Vai desenvolver os glandular, vai-se medir as questões, está lá, o que não se vê gestante. E depois precisa de recuperar. E este período aqui, no fundo, é essa a recuperação. Este tempo de 90 dias é necessário para outro recuperar, para depois, dentro de estante, voltar a fazer outro ciclo e ainda não ficar gestante. Porque, delas, que têm menos de 5 meses, tem 4 meses e meio, geralmente, em termos de gestão. Aqui o fio é a fase que nos interessa agora porque nós temos o período em que pode ocorrer a cruza ou a monta. E de facto é esta fase que nós chamamos de este. Aqui é que está o período, digamos assim, certo, porque a canela pode ficar distante. No entanto, estes dois é quando nós damos conta dos sinais, o aumento da vulva, esta tem uma vulva dada por uma destas, não sabemos qual, mas a outra terá de uma destas, também está aqui. Portanto, nós começamos a ver sinais que a canela está a entrar no cio. Durante este período, ela vai ter uma série de alterações físicas, comportamentais, toda a gente vê, nós chamamos o fuegging, o lugar à bandeira, basicamente, não é? Que é a cauda quando desvia. Nós fazemos testes no primo e elas desviam a cauda. Ele pode ou não aceitar o macho durante todo este período. As histológicas são mais altas. Toda a gente aqui já tem que ser seguidas pela determinação do movimento da cópula. As histológicas são mais altas. Vocês já viram a histologia legionária? Mas, portanto, isto é um corte estológico, mas, se separarem aqui neste parque laranja, isto seria um corte desta parte aqui. E se fosse um tal para o de si, nós temos isto aqui. Portanto, e nós podemos medir isto de uma forma indireta. Eu já vou falar em histologia legionária que nos permite saber. Pelo menos, onde é que estamos? Estamos aqui ou aqui? E se estamos aqui ou aqui? E se estamos aqui ou aqui? E se estamos aqui ou aqui? Nos vai dar uma ajuda. A tudo isto, físicas, comportamentais, histologia ou psicológicas, e os matéritos de atorções militantes pediores! Quem determinas fatos são os hormônios. Portanto, as alterações hormonais que eu conference em este período, É a de todas as alterações que nós vemos. A incremento de mel das fatas nos aumentos. Nós temos estrogênios que nos referem para a fatas urinicas. Outra coisa que eu gostaria de chamar a direção, era daquilo que estávamos a falar, da grande direção que existe, não só aqui, mas também a direção do Ciro. Há cadelas que fazem de algum motivo para o ex-13 a 17 dias, em meio a 1019 dias, e depois vem aquelas contas. O exercício todo duraria 18 dias, portanto os primeiros 9 dias não se passa nada, depois vamos fazer a cruz ao décimo segundo, mais ou menos. E em cadelas que fazem estes 9 dias, 9 mais 9, 18, grande parte das vezes vai de certo cumprir o grande fertilidade, e dá outra taxa de contenção. O problema é que as cadelas fazem 3 dias no Pro-Oeste, e aqui 3, mesmo que aqui façam 9, já não vai de certo este período que nós chamamos de fertilização. Então, por esta variação que as cadelas têm também, na duração do Pro-Oeste e do Oeste, no fim do Ciro, é que é tão importante também fazer esse segmento, se não só pelo corrimento, início do corrimento, ou seja, uma cadela pode estar com o corrimento, o edema, até de 7 dias, ou mesmo até de 7 mais 21 dias. Então, aí, é um intervalo muito grande para nós acertarmos no período em que ela é fértil. Ainda já acho que vou mostrar um gráfico, inclusive, por facto, a cadela tem uma alta taxa de contenção em que durante 7 dias, do Oeste. O Oeste significa que é uma população. Mas depois depende da cadela, depende da duração. Uma pergunta muito importante. Eu queria dizer que é a cadela que pode ter o momento possível e apenas 7 dias, 3 ou 3? Eu acho que sim, não é da duração. Essas são as complicadas, se seja. Porque é muito... Eu lembro-me aqui do caso da BESB, ali, e eu lembro-me de uma outra cadela que tinha exatamente o oposto. Uma cadela que tinha um sininho muito longo, nunca tiveram seguimento e era a terceira tentativa que eles estavam pedindo para a cadela ficar gestante 5 anos, talvez não sei. E o que é que acontecia? Eles, com a ansiedade de querer ficar com a cadela gestante, cada vez que ela vinha com o cinto, começavam a tentar cruzar mais cedo. Chegaram a pedir 3 montas numa universidade e a cadela não ficou gestante. E era exatamente uma cadela que fazia um cinto muito bom. E como ele gostava, cada vez eu gostava mais cedo, era de orélie. E de facto, ela coitada. Coitada, entrasse-me. Mas de facto, a cadela sempre rejeitava o macho. Mas ela não tinha estuda com o macho, mas na primeira posição, não era muito linda. Não era um problema de fertilidade, na realidade, que é de muitas vezes o que acontece. Mas sim o problema de que a cadela não sei. Os meninos. Fizemos assim, temos 9 mais 9. Temos 5 mais 9 e, portanto, é preciso saber exatamente o que ela estava a fazer. Em termos de métodos, de facto, vou-vos falar depois, que de facto nos permitem saber o que nós temos. Um seminário de delegado, um movimento para o gestor. Mas de certa forma, nós precisamos um pouco de saber e de identificar as alterações físicas e as alterações comportamentais. Também nos ajudam. Nós começamos a seguir uma cadela às séries de exercícios, que são o servidor, o servidor. Portanto, temos as primeiras alterações. Podemos levar, portanto, o aumento da dúvida. Há umas que começam primeiro com a ideia de levar, outras que começam primeiro com a ideia de levar, outras que começam primeiro com a ideia de levar, que variam um bocadinho. Mas pronto, esse é o início do ensino. E é a partir daí que nós realmente somos contentes. E tem sido isto que começamos a seguir-la. Depois, há alterações de comportamento. O tal sério, o mandeiro, o tal que havia a sala, como aceitar o amor que nós. A grande parte das pessoas vão dizer que associam muito com o oeste, ou seja, com o brilho e aquele efeito. Só que há cadelas que, de fato, não sabem isso. E há cadelas que, às vezes, já estão até fora do oeste e continuam a aceitar mais. E nós não sabemos isso se não fizermos testes com outros médicos. É sempre mais uma intervenção. Corrimento de Santinho Lento. Eu falo nisso porque muitas vezes ainda nos chegam pessoas a falar nisso. Porque é, quando deixa de ter corrimento é quando eu começo a fazer a morte. Acreditem que estes anos todos, desde 2003, talvez, o trabalho no mercado. Este ano, uma coisa de uma ou duas semanas, foi a primeira vez que vi uma cadela em este, que não tinha corrimento nenhum lindo. Nunca tinha visto. Portanto, todas as cadelas que vi durante o este, até ao final do dieste, portanto, até iniciar o dieste, portanto, até terminar o dieste, tinha um corrimento nenhum lindo. mais ou menos, muito variável. Portanto, eu ouço muitas vezes dizer, quando deixa de ter corrimento, eu consigo fazer a mão também. Não. Pode ser ou pode não ser. Não sabia. Não sei. Vou falar da cirurgia original, o desenho terminal é ecografia. Está aqui um pouco só o que vos referia, que em termos de investigação atualizada. Em termos de prática, não. Porquê? ComoELLO. em termos de cidadãs diários, mas sabemos que talvez tem que ser. De mudança, é porque o litro ali, e a alteração, não é tão clara como temos hoje, na EVO, na vaca, ou na cadeira muito clara. Na cadela, a alteração não é tão clara, portanto, muito a relação ao antes e depois. A gente não está seguindo mesmo em cima, porque podemos escapar, porque é a diferença do antes e depois. Depois, se não acompanhamos o momento da ovulação mesmo, não conseguimos ver a diferença, porque é muito pouco diferente se lido antes e início de todos os estudos. Então, não é muito importante. Temos práticos na clínica, não é usada. Aliás, eu devo dizer, não é usada, não é usada. A sintologia original é extremamente prática. Nós o que medimos, através de... Há um lugar de atua, uma botaneta, medimos e tiramos células da região colacional, colocamos uma lâmina, coramos e vamos ver. Extremamente fácil. Agora vamos mostrar o que é que ela nos diz. Ela diz-nos alguma coisa e é informação importante, mas não é só... Ou seja, sozinha não nos consegue dizer o que a gente quer. Ela diz-se que é o pico de elegar e a ovulação. Então, vamos mostrar algumas imagens. Eu estou aqui também. E posso dizer que esta será no início. Ou seja, seguimos naquela fase inicial do primeiro para o oeste. Aquela primeira fase que viram no cito. Tem, de fato, células com uma linda grande, redondinhas. E já temos outras, assim, mais... que são doares, sem núcleo. Esta será no fim. Portanto, deixou de estar. Portanto, nós temos para o oeste, o oeste e o esto. Para o oeste tem uma evolução que nós vamos ver. Aqui. E ver que tem estas células aqui. Depois temos a fase do oeste, que eu ainda não vou mostrar muito o que mostrar. Mas depois temos a parte do oeste, onde ela deixa de estar já em esto. E voltamos a ver estas células de pandinho. Contra-se um pandinho. Isto são células pandinhas, não é? Podem aparecer ou não. Aqui, por acaso, não é? E vão aparecer também. Não é? E temos o corrimento de sanguinhos dentro. Agora, vou-vos mostrar duas. São esta e esta. Conseguem ver a diferença destas duas para estas duas? É claro, estas são muito mais angulares. São muito mais angústicas. Não é? São muito mais angústicas. Os muitos são mais pequenos relativamente neste quarto. Este quarto. E agora, se eu vos perguntar. A sequência é assim e assim, ou se a sequência é assim, assim e assim, ou se a sequência é daqui para aqui, depois daqui para aqui, ou se a sequência é desta para esta, desta para aqui, e desta para aqui. Conseguem dizer? Ou não? A verdade é que nem eu vos posso dizer, porque estas duas, ou seja, pode ser de uma forma ou de outra, estas duas, nós nos digo que não têm diferenças em termos destas células femininas, ou seja, elas têm todas as células, são todos do mesmo género, nós somos de significado. Então, eu de facto sei que a sequência é daqui para aqui, daqui para aqui, mas, porque sei, porque buscá-las aos dias, mas durante este período que é o leste, nós pela psicologia não sabemos onde estamos, portanto, pelo leste quer ser a primeira, ou quer ser esta, porque pela lânia eu não consigo ver, e eu mostro-vos aqui este gráfico que prevê-se a isto, portanto, durante este período eu consegui ver a evolução ao longo do tempo, com o tipo de células que aparelho, mas durante o oeste, que é quando eu copo, o tipo de LH e a evolução, elas estão sendo iguais, o tipo de células, eu não consigo, então eu vou ter que pedir ajuda ao reduzimento hormonal, portanto, eu sei que chegando aqui com a psicologia, estou bem, a psicologia, a psicologia sozinha, em termos, o tipo de LH e a evolução, há muito aos 30%, mas eu não consigo ver o tipo de LH e a evolução, porque eu não sei onde estou, e como vai estar, e como a partir daí eu vou começar a dizer ação, para fazer o reduzimento hormonal, hormonal para saber, de facto, terem que ficar por dia, para ela dar, sobretudo, a evolução, e aí que entra o segundo teste, mas, portanto, só a psicologia, a psicologia sozinha, em termos prospectivos, de tudo, não consegue dar a evolução que ela dá, ela consegue me dar em termos retrospectivos, ou seja, para trás, mas aí já é tarde, e ela consegue me dar para trás, mas aí já estou ali no dieste, portanto, quando ela já não está perto, eu ia conseguir ver quando é que foi a evolução, mas já era uma dia à tarde, se não é semineiro, já não sei quando é que me muda, para poder ver. Então, de facto, nós agora vamos ter que ir juntar o treinamento hormonal, aqui, a maior parte das pessoas, eu vou usar para o gestor, porque é mais prático, é mais barato, e não tem tantas especificidades de espécie. É ela dar, pode ser usada, por exemplo, eu penso, há kits que eu usei, se não podem usar, vocês podem saber, o resultado tem que ser vivida todos os dias, todos os dias, e isto porquê? Se eu desesperar aqui, o pico dela dá-lo para o mundo inteiro, se eu desear hoje, vou desear amanhã, e desear na segunda, posso estar aqui, aqui hoje, em segunda, de alta dia, porque tem que ser todos os dias, para ajudar. Então, não é prático, não é prático, não é prático, é uma visão, só tem 20 vídeos, que faz o óculos, para ajudar. Não é um exemplo para o gestor, porque se eu desearmos hoje, nos dias, não temos a diferença que eu vou fazer, se está com o destino, e, por isso, nós vamos fazer. Os valores para o gestor, que são, o que muitas vezes as pessoas me perguntam, eu gostava de dizer-se para já já de cabeça, estão aqui como referência, e deve-se relativizar sempre um bocadinho os valores para o gestor, com quem será a menor valor, e estado de verdade, com o rosto que a philosophers, nos primeiram 1816, nem quelies antes de abraçar e dc, aprovou-me, em todas as mulheres. E se aproximasse bem, o que precisa tocar a sério? Seпрirvi a oportunidade a ter essa variabilidade e toda essa premida abordagem no esp Road, tirem todos os tipos de, nós irmos ver a informação dos números, e não permanecer em um egoísmo relacionado à zona, manner, que somente a mudança de Rape também de cidades, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8 cadelas de tais do ar. A partir daí, continua a subir. E não as salvo mais, muitas salvo menos. Pode ir a mais de 60 nmg por 1.000 litros. Há cadelas que conseguem ter situações com 15 nmg por 1.000 litros, perfeitamente, durante o dia. Estes são os dois pontos do fato de que nós temos a atenção. Portanto, temos que ser 5 delegados e temos que ser depois a ovulação. E são estes valores diferentes que nós usamos para estes dois pontos. E combinamos os valores. Nós... Isto é uma informação adicional. Nós usamos um laboratório que quantifica. E eu aconselho a fazer quantificação mesmo. Portanto, um laboratório que quer que seja, mas pelo menos tenha um valor. Um nanográfico e um líquido. Duas dicas ou três. Há muita gente, às vezes, que utiliza laboratórios humanos. Não há problema. Se tiverem um padrão para esse laboratório, e utilizarem esse laboratório sempre. Se tiverem um padrão para cadelas, não conseguem perfeitamente saber. Geralmente, os laboratórios humanos dão resultados em nanomóbulo 8. Tem que haver um fator de conversão, que é o f.1.1. Que tem que multiplicar por pessoas a ter este valor da... Porque estes valores, que eu vos estou a falar, ainda não ganhamos por menos litro. Se tiverem um padrão, menos litro, os valores são outros. Tem que ter um fator de conversão para a unidade respectiva. Nós, por norma e por rotina, e por caso agora até recente, não fico um tempo com isso. Podemos sempre de manhã. Damos o resultado início da tarde, às vezes ao final da tarde, no mesmo dia. E de manhã, porquê também? Se tiverem sempre de manhã, nunca gostamos de fazer à tarde. Às vezes acontece que o doutor de fora não conseguimos. Se tiverem sempre de manhã, de fato, há uma variação diária da próstrona. Nós, de manhã, também temos com mais sono. Porque, ao final da noite, temos com mais sono. E a próstrona, devido ao nosso metabolismo, também altera durante o dia. Então, nós temos duas diferenças de estar sempre de manhã. Mesmo que eu tenho certeza de estar. Além destes, há os laboratórios que podem fazer. Há kits qualitativos. Eu não gosto de... Falei-vos no valor de... Numa 9 ou 2 nanogramas por milímetro. Mula de 5. 5 seria para a minha organização. 2 seria para mim um tico delegado. Este kit, esta cor, significa de 2,5 a 5. Eu, se estou no 2,5, tenho uma decisão. Se estou no 5, tenho outra decisão. Então, não me sinto confortável de usar isto. Não quero dizer que outros colegas não tenham... Dores de ciência com outros colegas. Relativamente a endoros laboratórios. Vou falar um exemplo. Percentamente, um criador seguiu connosco na cabela. Estávamos com 4 nanogramas numa quarta-feira. E, ao final, foi para a Itália. Para continuar, fui fazer a monta à Itália. E ainda ia passar na Alemanha. Quis fazer ainda mais um deseamento quando chegou à Itália. Então, vocês imaginam que ele, na quarta-feira, teve 4 nanogramas por mil litro. Na sexta-feira, deu um número de 27. Nanogramas por mil litro. Uma subida imensa. É um somente que falava muitas vezes e me disse, Pô, vocês não converteram de nanograma para nanograma. Isso mesmo. Ficaram logo assim que tinha passado. Mas, de fato, parece que tinham convertido. Portanto, eu não consigo perceber a história. Mas depois fui ver. O que é que acontece? Há algumas máquinas também que têm... Portanto, a mesma amostra. Me digam que duas máquinas diferentes. Com dois sistemas diferentes. Se tiverem a necessidade de medir a crostrona, de musear a crostrona em laboratórios diferentes, e vos derem sim valores estranhos, não fiquem logo assim felitos, mas tentem ver se poderá ver ali uma diferença devido ao tipo de sistema que usam para medir a crostrona. A Cadellas, depois, tem. Ele fez um monte de confronto dos dados, que eu vou a ver aqui. E depois medeámos aqui, para os prontos. De facto, aqui voltou a dar mais baixa do que já tinha dado lá. Mas, de facto, está assistindo, pois, pelo problema a fugir, se dá 30%, será muito mais alto. Ou seja, atualmente, se querem que ele ia ficar com os 16, e não os 27. Só para não ficar a registrar os valores diferentes entre o laboratório que pode acontecer. para a segunda parte. Como é que nós fazemos? Isto é um protocolo geral. Depois já recebemos ligeiros acertos. Isto é que a dona identifica como o município de si, quer que o município de caridema, ou se a dona identifica como o município de si. Para a segunda parte, é o município social, é o município de si. Então, liga-nos, e nós começamos, a partir do quinto dia, do ciclo a fazer de seguimento deetsinho Daniel. E a nossa prática, por rutina é segunda, quarta e sexta.. segunda, quarta e sexta. Portanto ligamos, a cadela vai fazer de quinto dia. Se calhar, na terça. Não há problema, vamos começar a fazer uma quarta. Mas podemos sempre ir se enganar. E este seguimento, que usamos por psicologia vaginal, é sempre feito até o primeiro dia de viés. E porquê é que seguimos sempre até o primeiro dia de viés? Porque às vezes é difícil que de onde venha depois das inseminações ainda venha a fazer mais uma psicologia. No primeiro dia de viés damos a informação da data prevista do parto, que obviamente temos com a próstrona, é verdade, mas é mais uma data que nos confirma. E sobretudo diz-nos que a cadela fez o sí, só este e este, terminou e entrou em viés. Portanto, não tem nenhum fator estranho a fazer essa questão de estrogênios que vai alterar. A próstrona não precisamos adusiar logo a partir do quinto dia, à partida, dependendo do que vemos na lâmina de psicologia vaginal. Se vemos aquelas células que postaram aqui nos dois cantos, é isso que produzimos sempre a próstrona. Se a cadela chega, nem que seja a próstrona, que é o quinto dia possível, vemos aquelas células de mais de setenta por cento, Então o que tiramos tem de viés damos a próstrona, que foi na sexta-feira assistindo, nem para na segunda-feira. Às vezes, depois passa sábado, domingo, e eles não conseguimos adusiar. Nós estávamos aqui. Às vezes, quando temos dia 5 e dia 5, quando temos valores já muito próximos do quadro, se temos um de três hoje, à manhã nós fizemos uma de certeza. A manhã não quero adusiar. Se fosse sábado sim, mas obviamente não conseguimos que nos garante. E a próstrona, adusiamos sempre por forma a manter a confirmação da ovulação, que seja o valor de cima do quadro. Ok. E agora com as células que nós escolhemos. Vou dizer sempre a questão. As decisões são tomadas mediante o que nós não nos vemos a evolução da próstrona. Há regras que nós temos. O que nós sabemos é que faz uma cadeira altânia com um único que cruza, neste intervalo de sete dias por dia, 3 dias antes da ovulação, 4 dias depois, tem 25% de probabilidade de ficar distante. É bastante difícil. E a partir do momento, quando tem sete dias, é difícil não apanhar esses sete dias. Mas, de facto, nós não sabemos, se não sabemos qual é a ovulação, não sabemos qual é que são nestes sete dias. Além disso, quando vocês fazem viagens para fazer uma única monta, o mais importante é apanhar mesmo o dia. Se é muito refrigerado, tem menos viabilidade no tráfico de perfil da fêmea, precisamos mesmo apanhar os ósseos em boa altura. Congelado, mais ainda. E, por isso, é tão importante. Nós, na prática, dizemos, nós temos que ter o terceiro, se é muito fresco, fruto. Nós temos o terceiro, o quinto, o quarto e o sexto, após um ciclo de alargado. Se for ser um refrigerado, bem, mas não pode ser o outro. Além do terceiro e o quinto, pode ser o quarto e o sexto. Ou, em seguida, o quinto é o lugar. O que deveria? O terceiro e o quinto de alargação. Sim? As coisas bem estão sendo repetidas, mas pronto. Desde dois dias após a alargação, nós já não temos as semulações. Porque nós temos que fazer uma pesquisa de tarela após a alargação, não estão prontas para ser utilizadas. Elas precisam ser até dois dias. Então, nós, só se o sêmano não pode chegar porque é um dia após a alargação, é que devemos fazer a insinuação no dia após a alargação. Geralmente, temos sempre três dias após a alargação para se fazer a insinuação. O sêmano refrigerado fazemos em dias consecutivos para sempre, a parte industrial, ou seja, seria o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto da alargação. O sêmano congelado, a partir de só uma vez, é que a comparação é muito menor. E os mestres estão muito diferentes. Então, geralmente, fizemos três dias após a alargação. O sêmano que o sêmano é muito menos viabilidade. Então, esperamos sempre mais um dia, para termos de ver-se sempre mais valorados. Já agora que todos estes indicadores e estes períodos podem alterar o corpo do tipo de raça, um pinchar, um sombronato, um bosta, ou... São os valores de dias ou são os valores de progestão? São os valores de dias. De dias, não. Progestão, é que ainda não é gestão muito tarde. O sê quer dizer, ou seja, mesmo que a taxa de alteração também é diferente, agora não existe todos os tipos, mas que nem é pior. Mas muitas vezes, pensarmos em os pontos, se calhar o que está a atenção do valor do outro, ou é um pouco mais pequeno, se calhar o carro do outro ou vai tal, daquilo do grande ano alto, também muito maior, para ficar mais dividido. Mas não. Agora, relativamente aos dias, referindo a alteração, é previsível. Não é variável, raro. Não é variável. Este é um vídeo pelo qual estou aqui. Estes sete dias estou aqui estreito. Não sei. Se não tivermos uma coisa aqui, a canela pode vir a ficar estranha. Deixe que o baixo seja certo, e a canela seja certo. Se pensarmos na lógica, os pênaltóides ficam aqui, mas o ósido só vai estar disponível, nem é aqui. É aqui, porque depois da alteração, tem que se ter em alteração. Ou seja, daqui, todos os pênaltóides vão ter que se deviver. E de facto, se é uma defesa boa qualidade, se tem capacidade de se deviver, este tempo todo, em trato, como um tipo de fênaltóides, cuidar o ósido, e dar uma restrição. E isto desce, esta, esta, que nós vimos. Isto é, quando aumente dela, é o outro de uma cadela, desculpa. Portanto, é o outro de uma cadela, mas que vêm aqui, isto são os pênaltóides, que ficam armazenados, no espírito das doutrinas, que não sabem o mecanismo, mas a verdade é que eles, na altura certa, podem-se desligar, ir ao óbido, utilizar o ósido. Estes têm que ser pênaltóides, com boa viabilidade, para se não tenham empatos, dias, cinco dias, de tempo. Mas claro, que agora, podem já estudar, eles ficam armazenados, quase, dois dias, com probabilidade, que estejam especificamente lá. Qual é o tempo, que é o tempo, que é o tempo, que é o tempo, que é o tempo. Pronto. Lá está. Varia um bocadinho. O tempo, reputado da fêmea, sempre que estamos a falar, dos pênaltóides, de água, ou seja, de boa qualidade, diz-se, quatro dias, a sentir, fresco, fresco, o tempo, 24, congelado, doze horas, pouco mais, por chance, sofreram visões do processamento. Mas sim, estes frescos, podem limitar quatro dias, pouco mais, como eu entro aqui, não é? Portanto, se a monta for três dias antes da população, 95% das cadelas que eles fizeram montas, três dias antes da população, ficaram brâneas. 95%, portanto está cinco dias, são os três dias para a população, e os dois dias, em média, 48 horas, que os ovócitos têm de sofrer a maturação. O ovócito da cadela, quando sai do ovário, precisa de dois dias para ficar pronto para ser utilizado, senão, o novo não está pronto. Então, são cinco dias até, se consegue. E aqui, lá está, agora vamos formatar, a tal questão. Se temos sete dias, se fazemos uma monta três dias antes, por que é que eu vou estar a, a abrir o nível da população, e contando, cuidar de eles, por um dia ou dois dias? Porque temos, contando, a ter todas estas restrições. se o seme frijado, é de baixa qualidade, já não é assim, se o seme congelado, é também de maior qualidade, mas já não é assim. Quando começamos a limitar, não cruzas, uma cadela em si, se a deixarem, aberta a sopar a demais. Portanto, aqui muitas vezes, estamos a querer, só fazer uma monta, uma viagem ao meio, fazer a punta, e mesmo dia assim. Então, podemos mesmo estar, a facilitar. pois o tipo de inseminação artificial, também, o tipo, mais um local, onde se deposita o seme, pode fazer variar, esta viagem ao seme, o tipo de fim. Então, de acordo com o lugar a dizer, fazer uma monta, e ver que ela vai, fazer uma monta de manhã, fazer uma monta de manhã, fazer uma monta, no dia à noite, no dia à noite, acho que é que vale a esquisar. Sim, por isso é que eu digo, para seme, um campo fresco, nós podemos dias alternados, porque eu digo, havendo disponibilidade, que é a questão. Agora se me diz, por exemplo, agora que foi no caso, de um campo, que tinha imensas anomalias, dos espermatozoides, ou seja, esse campo realmente, na sua monta, se calhar, não é suficiente para ele, para a cadela estar gestante, sendo a cadela fértil, mas, eu acho que, provavelmente, em termos de espermatozoides, aí o maior número de montas, será melhor, porque compensa, o número de espermatozoides, que temos bônus, porque no primeiro mês, é claro, temos muitos muitos. Agora, com o cérebro fresco, uma monta, se não pode fazer em dias alternados, a única coisa que faz, querendo uma monta de manhã, e outra à noite, imaginemos que uma diferença de 12 horas, é eventualmente, alargar a janela, para mais de 12 horas, utilidades, para que fazes no trato, com que tenham, que pode ou não, ser necessária, dependendo da alternativa, com a colunação. Ou seja, é devidado a almira, o critico de quatro horas, profundo é mesmo. Eu consigo sempre servir, posso fazer, entende, não é como seja possível, é como é? é necessário, está lá. Está lá, está lá, bastante frito, se o sistema for de boa coleta, é uma refrigerada, muitas vezes, atualmente, agora já nem nos manda, Inicialmente, quando começámos a trabalhar, chegaram-me a mandar três doses que passaram-me a refrigerar. Refrigerar que temos dias simples. Portanto, escolhia a segunda, terceira e quarta. Ou a segunda, terceira e quinta. E um dos dias que tendríamos, pronto, nos fazia às três. Muitas vezes, agora, só nos mandam duas. Portanto, escolhia a segunda e a terceira. Geralmente, quarta e quinta após o que ela dá para a terceira. O que é que acontece? Atualmente, agora, com medo, muitas vezes, já nos disseram que seja usado de criterias diferentes, mas não só uma dose. No sentido de que nós não temos perdido um dia. Pronto, tudo se começa a limitar. Tudo se começa a limitar. E, às vezes, nem é só por isso a questão de medo. Às vezes, há queijos que são remitentes também à recolha de semen. E, às vezes, a gente mandava, às vezes, os dados mínimos e às vezes são remitentes. Portanto, nunca me ativaria. E os kits têm em lugares que há para transporte? Só eles, é do lado. Mas já vou falar dos kits. Então, no dia da inseminação, eu agora fiquei com ativo por um ponto importante. A inseminação, porque é sempre menos um problema. A pessoa pode esclarecer ao máximo de pessoas possível, e agora há de sentirem a primeira pessoa. Nós, no dia da inseminação, gostamos de ter sempre um microchip. Temos que copiar todos os primos de vacina. Portanto, gostamos de ter copias. As vacinas têm que estar em dia. Mesmo porque se vão viajar, para poder mandar uma manhã, têm que ter medicina de medicina. Então, é o que eu quero dar. Só que, como eu disse, é aconselhado. Temos que copiar tudo. Temos microchip. Podemos, ao 4 de dezembro, verão um, se for o caso. É muito fresco. Ou então, se entrar ao sistema de frigideiro, pode trazer em comida. Ou chegamos às instalações. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tiremos cópia do rumo. Do registo. Do CPC. Do registo. Do registo. Por exemplo. A preparação do ceno. Na parte do sistema de frigideiro. Para uma avaliação mais cuidada. E já é a parte dos outros. E a preparação da cadela. Basicamente, para o motivo das inseminações. E afinal. Ela tem, basicamente, que urinar. Portanto, aqui está. Assim. E... 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 Quase termitei isto. Depois. O dito de inseminação. Que neste momento, há a disponível. Imagina-la é mais comum. O sistema de frigideiro. O refrigerado. Chega perfeitamente. E nós fizemos uma espateca. Vamos ver. Há quem é que estes são tão bons, tão bons, tão bons. Como é que o sistema de frigideiro. O sistema de frigideiro. Chega perfeitamente. Dá-lhes uma taxa de endoscopio. Tem-se... Um senhor de frigideiro. Não sei. Se fosse uma tica. Não vai querer procurar a diferença. Porque temos que ver. Agora, na Europa, eles separaram-se. O laboratório. O laboratório em bicantes. Porque, assim, só que vai em muitos dos cães. Tem muitos dos. E muitos da Europa. Estou com outros. Agora, na Europa, eles estão feitas com cães grandes. Só que vai para os Estados Unidos. E temos a inseminação de trotrina. A inseminação de trotrina é um pouco mais complexa. Um pouco mais cara. Vou falar, primeiro, só rapidamente, da vaginal. Basicamente, não-cateca, tem-se reduzido. Nós não conseguimos pôr o cérebro no útero com as descatecas. Portanto, estamos o mais próximo possível. Eu estou bem reduzido. Tranquilo. Pegar nas cadelas. Nós, de fato, podemos fazer um potecino. Há pessoas que têm vizinhas que nos conseguem potecino. E, assim, nós, o banco do banco do Iq. Ou, os quatro por três lados. E, estamos a inclinação. E, com o vaginal, é extremamente fácil. Para a uterina. Há três hipóteses. Aqui, são mostras. São mostras, basicamente, uma. Vou dar três. Há um endoscópio. Um endoscópio que me diz. Dê o cérebro. E, depois, com o cateca, atravessar o cérebro. E, depois, com o cateca, eu sempre achei que era uma nada fazer endoscopia. Nós compramos o endoscópio para o banco. Mas todas as raças que me trouxeram inicialmente para fazer endoscopia, a insinuação desta e tal, são raças gigantes. O que é que acontece? Não tem endoscópio. Comprado, ouve nos inícios. E não chega lá. Tem tudo. Então, não conseguimos chegar lá. Pequenos medos? Sim. Mas, de facto, a raça é grande. Há três semanas, ou quatro, estive num curso, em que, de facto, usam muitos anos de 50 centímetros. Deste tempo, isto não chega a 30. Portanto, para a raça gigante, usam 50 centímetros. Inclusive mesmo campeótras. Porque eu faço uma primeira pessoa de campeótipas. Muita gente começa a usar esse endoscópio, porque tem o dia que permite. Fazer lavagem de trina. Nós fizemos muitas espécies, sempre elas são tão complicadas, mas o dia que permite, pôr as viagens de trina, 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 para ajudar a limpar. Então, tem muitos resultados. Este que nós temos, no final, não é possível que eu ia perguntar o grande, mas, de facto, é químico. É químico. É químico. É químico. Uma cadela em si. Portanto, a inseminação de uma cadela em si é quase igual a uma inseminação vaginal. Só que não temos que colocar a cabeça para baixo. Numa mesa, a cadela aceita a manipulação perfeitamente. Uma das primeiras que eu fiz é o cadela humana. Nós pegamos o endoscópio, sabe? É bastante longe. Sérgio. Isso não tem que conseguir, mas, sim, com a equipe de alunos. Só para ter a noção que, de facto, não há nenhum tipo de reniquiência das cadelas a aceitarem. Isso é a se uma inseminação vaginal, Portanto, é que a equipe. Sejam que mesmo o clima. Além da inseminação com endoscopia, existe um catéter de noruegueses. Acho que só o de noruegueso é conserente a área de clima de cabinato. Foi desenvolvido para raposas, mas só dá para a raça de pequeninos. porque é preciso fazer a palcação trans abdominal do cérebro. Enquanto que muita gente usa, porque a maior parte dos veterinários têm os efeitos mais baratos de comprar no endoscópio, é uma sala de cirurgia que está pronta. Portanto, fazem disposição dos córnos de tríos e fazem disposição dos córnos de tríos. Nós sentimos que hoje, tal momento, não percebemos a descongenação de sémio, que é bastante rápida para fazer uma coisa mais demorada, mas a cirurgia é bastante rápida. A inseminação transcurical, muita gente diz por endoscopia que a maior parte das cadelas é possível fazer, outros dizem que não, que a maioria delas é possível voltar para a cirurgia. Qual é a vantagem de tentar a transcurical passar para a cirurgia? Se não se conseguir passar para a cirurgia? O que é que pode-se tentar fazer para a cirurgia? Se não se conseguir passar para a cirurgia? Porque elas são de pacíficas que sejam em um momento em tríos. Não precisamos descongelar de sémio antes, porque se tivéssemos descongelado na altura, mesmo que se a cor, tudo. Estas são mais caras e mais complexas. Mas já estão... A última outra coisa... Mas agora lá já está no mesmo. A mesa da ultrapilina tanto faz... Esta é uma delas, mas... O cérebro está aqui e está até transparente. A cérebro não há de importância. Para o cérebro de um joal, o cérebro é muito imediato. A vaginal, com um número de experimentais que temos o corpo, não é suficiente. O cérebro é muito imediato. E depois temos a ponta para o cérebro. Tanto foi para a ceminação, para a conformação de gestação e descendo os cachorros. Tornado a capacitar a mutuação da examinação que fiz, e ainda pouco. É uma ceminação, se tem uma pessoa que se cria ou não. Por exemplo, é muito fresco. Eu acho que é bom procedimento. Mas, qual o que é? Atualmente, o CPC pediu às faculdades, para fazer um... Não, não precisa. Um brejo, um procedimento, se adotar, tem necessidade, se não é controlado. Não precisa criar um certificado de medicina de tenha ceminação especial, mas nós não precisamos de nosso objetivo, a gente é sobre as audiências, a gente é o que é. Só pode ser gerado e controlado, se essa tem a ceminação controlada de crespo, não está contemplada aqui. Só que depois não foram corretas na informação, seja, isto está disponível no site, qualquer pessoa pode nos ajudar um outro. Então, o veterinário que faz a recolha e a recolha e a recuperação de células tem as cestas, envia os documentos da inseminação, o veterinário que faz a inseminação, enche a parte de baixo, e depois o criador envia para o CPC para gestar a mulher. Infelizmente, trocaram aqui um bocadinho, ou não perceberam bem, não bem, da parte que temos de telefone, e disseram ao criador que, inseminações só poderiam ser feitas no papelado do Porto ou no papelado do Porto. Eu quero já dizer assim que não é verdade. Não é verdade. Qualquer veterinário está dotado, obviamente, a fazer inseminações, recolhações, não há aqui nenhum problema. E eu até fiquei um bocado ofendida porque estamos a falar de umas faculdades, cuja obrigação é formação de alunos e, portanto, como é que eu estou a ensinar os meus alunos a fazer? Digo assim, agora não vais fazer. Não, não. Qualquer veterinário que eu posso fazer, só tenho que estar registrado por a carteira profissional e assinado. Não, não é? Por a carteira profissional, só qualquer insem. Qualquer, não tem, não há aqui nada. Bem, todos são feitos. Isto aconteceu, infelizmente, até que no período havia uma exalusão nossa. Isto não está possível. Mas já estamos torcendo. Eu só espero que você pensei agora até a informação dele. Já, 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 já. Mas... Não, não sei. Por exemplo. Em termos de mais. Então, temos aqui mais coisas. Temos reforio e avaliação e chocados. Esta situação ocorre muitas vezes, quando temos cães que cobrem várias pequenas e depois, imaginem que várias ficam não distantes, ou em menos pequeninos. Às vezes, vem-se pedir para ver a qualidade do seme. Portanto, a avaliação de qualidade especial. Temos sempre que coisa de avaliação de seme, depois temos que fazer uma seminação de fresco. Então, temos que fazer envia de seme exagerado, ou temos que fazer consenção depois do seme. Portanto, estes procedimentos, temos que fazer de avaliação dos ejaculares, que os filhos, para mim, que pedimos. Os procedimentos, normalmente, como temos, nós temos que fazer uma edificação, mais no meio, vamos vir para as chicas. Depois, passamos à folha do ejaculado, que é capaz de ser muito importante, e depois, um escopo, e um escopo, um escopo, que é que muita gente fala. E que era o que eu gostaria, a ficar em termos de utilidade, por exemplo, de espermações com uma cirurgia normal, e muito tal de espermações móveis e ejaculares. Estas são as linhas que nós usamos para nos guiar. Mas, um tanto que tem um parâmetro abaixo disto, não significa que a gente vai eliminar a reprodução, nem porque façam menos. Portanto, apenas, se fossem divinos, se fossem corpos, sim. Provavelmente, se estivessem abaixo destes parâmetros, é um exemplo católico. Aqui são linhas de guia. Ninguém vai caminhar no ponto da reprodução, se é um bom... se é bom... se é uma reprodução, se é uma melhor parte disto. Estes são linhas que nós temos, para ver, que temos disponibilidade para pelo pão deixar ou não uma canela digestante, e sim, muito bem-vindo. Então, intimidade. Aqui no vídeo vai passar. Vemos sempre a frente, o vídeo vai passar. Aqui no vídeo... Como digo, numa inseminação de uma cadela fresca, refrigerada, temos sempre que ter o mínimo 200 milhões a mexer. Devemos ter mais, claro. Congelado. Temos um tempo mais de dificuldade a ter, porque, como vos mostramos, a pandemia temos a volta de 100 milhões, nunca temos 50%, temos 50%, 40% de mutilidade, e há 50 milhões. Porcão, não sei quantas congelou, quantas farinhas porcão congelou. Esse tem sempre a cultura feita. Sei que não tenha conseguido a ver, se não tem, mas o primeiro foram 4 palhetas, no segundo, já com o meu caráter em si, já foram 2 palhetas. 9. É, relaxa, 9. Nós, não estamos perto, o grande armado, 23. 10. E, então, com a gente, com o seu piso, com o seu piso. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 13. 14. 15. 15. 15. 16. e os pormitóis temos selecionado. Este é normal, este é o primeiro normal. Não existe muito. Este aqui falta de um pouquinho. Um pouquinho de sinalização. Um pouquinho sobre o assunto. Às vezes, na monsturgia conseguimos ver alguns cães que as duas, quando fizem sem seminário. Já aconteceu, dizemos que há dois cães que os salam formatórias, que nos segurassem. Portanto, aqui estamos. Tinha poucos pormitóis e alguém depois tinha a questão de se os salam são notórias. Mas, por isso, não é um problema que 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 não é um problema. Isto é o que eu chego de nove anos. Aqui, ao relatório, nós à tarde já tivemos que nos seguintes de avaliação de Seguridade Presidencial, uma noite de pós-dolores que quiser, em inglês, e eu, e eu, e eu. Este é o que está a recolha. Eu acho que mesmo que faça uma avaliação de Seguridade Presidencial, se tiver a recolha de feito e se tiver um bom ejaculado, talvez pode pensar eventualmente preservado, mais para a população. Para refrigerar, será quando há um plano de enviar para outros sítios, seja dentro do país, seja fora do país. O facto que nós pretendemos, quando refrigeramos sempre, é preservá-lo durante um curto espaço de tempo. O que nós dizemos é que queremos sempre que ele seja usado em um equipado por aqui de fora, porque o que foi de hoje foi ser inseminado mais tardar amanhã ou depois de amanhã. A verdade é que, eu já me vou dizer alguns, os delegadores agora chegam a dizer que está a 5 a 10 dias. Já me perguntaram a dizer que os delegadores agora é o que tem que ir. É um dos esperançóis de tantos excessos que não se pode ajudar a proteger a mão, porque todos os sinal que estão em mente. é um dos esperançóis. Então, nós temos que lhe dar alguma proteção. Nós usamos roupa e ele usamos os maios. Os maios têm uma composição todos muito diferente, vocês podem ver até com a cor. Há pretos, há laranches, há amarelos. Há todos os pernúncios com estes. Mas, basicamente, todos têm a mesma coisa, o fundo de energia, a solução de tampão, muito idióticos, posso dizer que todos têm. E há alguns protetores celulares. Neste aqui, o protetor celular é amarelo, é gemador. Talvez, dos melhores, iam usado em parte de produzir espécies. E, sabe, que imitem que nós pensamos que eles são gemadoros, são uns 7 dias, o que foi necessário que eles estão aqui. Estes dois aqui, são comerciais daqueles, estes, portanto, todos os tubinhos são os que nós fazemos, e são desuídos. Penso que, se calhar, pessoas que têm um farmacêutico, depois que não sabem trabalhar com medir, e fazer emoções, e que podem nos preparar. Estes são comerciais. Estes vivem um carro para 10 dias, estes vivem um carro para 5 dias. Podem refrigerar. Não, não. Só a gemador. Não, não. O gemador, portanto, é só. Tem tudo isto. A gemador é que nós interpretamos como protetor solar, portanto, tem uma hipopátea em mim, mas não pode ser. Não, não. Fiquei para nada. Só a gemador, o cabelo está abaixado. Esta é super fácil. A gemador é que usava só leite. Só leite. Sim, foi o primeiro de todos. Podemos criar. Então, eles usam para a primeira dimensão, cada um dos dias, o cabelo é que se diz diferente. Mas cada um dos dias, cada um tem um dos dias diferente. Cada um gosta do outro, gosta de ser. Os cabelos também nos dão. Os cabelos são diferentes. Os cabelos têm um dos dias diferente. Os cabelos têm um dos dias diferente. E, de facto, dentro da Europa é muito fácil, nós recebemos quase que há aulas de bairros. A última vez que recebemos, recebemos do Canadá. Então, nos conhecemos o projeto do Canadá, um seminário de cadela, nos chegamos a nós com três dias, já, na porta de pecolha. Por quê? Porque apanhámos um feriado no Canadá, apanhámos um feriado no porto, e está bem difícil, mas eu estava formando o segmento antes. O segmento chegou-nos três dias. Então, nós fizemos o envio, ficamos em três dias, mas uma das amostras que vinha a ser semelhante é com quatro dias. O segmento estava com 80% de utilizado por cima. Vocês se virem o envio que a produção ali se orienta a fresco, quando o segmento fechado tem quatro dias e cinco dias, não é possível que tenha outros. Hais de saber, este é certo. O senhor vai gostar de dizer, se é, agora há outros fatores. Mas, de facto, este tipo de iluidores, e como eu disse, este foi o tipo dos acusados. Muitos deles conseguem uma terceira função durante cinco dias. Permitem isto. Ou seja, em vez de transporte, o segmento de um lado é muito mais caro, o transporte é muito mais caro. Então, pode vir até outros continentes. Na refrigeração, este era um esquema que faltou, mas porque este é muito importante, exatamente para o estudiar, durante duas semanas, quando volta ao disponível, é a comunicação dos dois proprietários, que ficam na cabela, para assistentes, bem, ajudar, todos os filhos, a todos os filhos. Cada um com o seu veterinário, e há a ajuda dentro do veterinário, porque acontecem muitas situações, após recolhemos o cão, imagina, tem as anomalias, os povos que nos esperamos, ah, estão um bocadinho acima daquilo que é definido por aquelas linhas de guia. Então, nós aí gostamos de avisar, e dizer, olha, você não está assim. Fales pelo criador, achas que é de mandar ou não. E assim, todas as pessoas trabalham de forma clara, percebem exatamente o que é que vão receber, portanto, é um terceiro, que eu não fico com certeza, porque, já sabem, nós criamos um... Olha, ele está com... Nós queremos 30% de... Não queremos mais que 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 30% de... Não queremos mais. O que é que nós fizemos? Lugar ao pé e só. Está com... Não, não, não. Ele, ok. Não, não, não. Mas, pelo menos, ele sabia, não, 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 mais. A gente sempre ganha mais... Ele... Quando eu agradeço... Vamos pedir a my vida depois que eu sinto esta редicação antes... colocá-la assim, o dia da recolha. No dia da recolha. Todos... Comeridos que estão com o meu bem, tem que se tirar a cópia. A cópia fica conosco e eu quer inviá-la junto na caixa de envio. Há coelhas, depois de comendo assim não avaliamos se a gente tem comissões ou não, e quando jogamos em viagem para a pessoa ceder, depois pedimos sempre as fichas, uma que é o certificado de viagem, depois a avaliação dizemos a pessoa o que vai ceder, o que é o que vai ceder, e também o certificado sanitário e o que são de estado, depois preparamos o envio, há vários contenhos, há kits disponíveis, há vários, este é o que eu vou falar, mas duramos muito tempo, aguento mais um pouquinho, mais tempo, esta é a que nós usamos, exatamente, outras, quando eu falei daqueles ligadores que duram 5 a 10 dias, é importante dizer que é de 5 a 10 dias, mas se estes não tivermos a temperatura de 5 a 10 graus, se a temperatura for 20, era bom que conseguíssemos ter um leio, conseguísse manter os períodosais viadas, a temperatura ambiente, melhor os custos, eu tenho o envio, e a nossa pior situação, os espaços tomados, então a temperatura é essencial, quando nos chega, as amostras devêm duas, uma é inseminada, e a outra vai com o privilho, pode assim, estão cada um, quando vocês também, assim, ao invio, o entregue, domingo, os filiados, domingo e segunda, são péssimos dias, para calhar a inseminação, domingo não há ninguém que entregue, segunda, não tem Nesta altura, se os tais divididores, 3 ou 4, eles dão perfeitamente o bem com 3 ou 4 dias, se a cabela estiver em cima, senão terá que fazer outro envio. Na Europa, a tendência é fazer um envio com duas doses. Nos Estados Unidos, eu envio dois para amanhã e da amanhã para depois. Os escudos científicamente são bem mais baratos, mas por isso, podem fazer o mesmo. Taxa de sucesso. Em geral, ela teria 20% a 60%. Servo de sucesso geral. Pode ir até a 20% e ser igual ao natural que eu tenho comigo. O problema é que quando nós falamos em geral, obtenhamos a população toda do que delas. Mais perto do que o universo seria. Não só o término, mas também a parte de sucesso. Então, a taxa de sucesso geral. Claro, quando temos um descâmbito lá abaixo dos 200 milhões, a taxa de sucesso é igual a 1%. Só para vos dar um exemplo, de facto, seman com 48 horas. Aqui é seman 3, aqui é seman refrigerado 24 horas e aqui é seman refrigerado 48 horas. Enseminar o tamanho, seman calor, seman calor, seman calor. Para o núcleo, em primeiro lugar. Seman calor, não é um tempo. Seman calor, não é um tempo. Mas não é um tempo no controle que eu tenho a estalagem. ou então quando este estado está muito longe, portanto no breve prazo para o que acontecemos, o seme congelado pode ficar até eternamente. Os mesmos meios de congelação, com algumas variantes, menos 196, que é o que temos que esperar. E percebem que ficar mais na dentro das palhinhas, estas palhinhas levam menos de um limite sempre, mas um bocado. Portanto, é mesmo o mesmo pequenino, e isso é que nós estamos com o seme, quando temos a semeção com o seme congelado. Atualmente, a questão é até de ligar a demócio. Já há muitos anos fizemos isto. Fizemos um salto da Paz, que dá dois anos, e de um atriz não nos levaram a seme de garanhão, que resolveu em milhares de tempos. Então, provavelmente, nós pedimos qualquer que faça a constelação de seme, então podemos, por favor, adicionar uma declaração, para utilizar a constelação. Nós vamos também informar o material biológico, a partir das portuguesas de guardar, e nós temos todo o cuidado. No entanto, a constelação não fazermos o seme, porque, no caso do lógico, nós temos o uso de líquido, a nossa comunidade não tem. Há um custo anual para a constelação. Mas, se nos acontecesse uma situação como esta, já tivemos um tornado de destruir completamente o laboratório, então a constelação é de fora dos nossos patentes. O transporte para exportar, em qualquer situação de exportar daqui para fora, deve ser servido para o país, as regras são diferentes, os custos de transporte são mais caros, o refrigerador é da volta dos 30 aos 80 euros, depende um bocado. Aqui só o aluguel de contêiner é da volta dos 100 e 50 euros, para os transportes. Nós temos um corpo com o clé que trabalha com o sistema de vidro, e, portanto, ele será um estado de transporte, que é muito controlado, o transporte, que também é um corpo com os Estados Unidos. Os cuidados, quando é de exportar, sempre, cada país tem suas regras, e países, como os Aterros, os Estados Unidos, os periodores que importam, têm de ter uma licença para importar. E essa licença varia um bocado, um constante, o tipo de periodores que nós levamos. Mas, quando fazemos um envio, tem de ir na mesma forma, o certificado de saúde, recolhem a avaliação do sistema, e tem de ir com o número de licença que o importador tem. E tem de ter a licença de importação com as costas, além de ter a ficha de... da ficha de destino e de vacinas, com as costas, e com o certificado de registro, e com o autorismo. E é tudo. Se tiverem perguntas, se tiverem perguntas, isto é o que muda. Só que isso é muito suficiente. E se terem que estar muito longe, se calhar disso, mas eu estou se tornando a ouvir, não sei lá. Qual é o tempo de durabilidade? E teóricamente o tempo. É um pouco mais de salas que não me recal, 45, as pessoas mais me recalcidas, em menos de 153, as células que ficam, que é muito interessante, tem outras formas. Eu tenho uma pergunta. Você. Eu estou se preocupando, porque é que não me sou eu, não. Mas, no ano passado, a realização do projeto de construção das mulheres, o crescimento do ambiente transgênico foi abordado por uma que o movimento de construção que é um dos vidro,